Música Na segunda-feira, nós acompanhamos o nosso irmão Roberto Luiz nos apresentando o trabalho gigantesco de Allan Kardec para organizar, formar a obra que tem como objetivo, como missão esclarecer de forma organizada, metódica, profunda os ensinos morais de Jesus Na terça-feira, nós vimos o nosso irmão Pércio nos trazendo o exemplo de uma personalidade trabalhadora da primeira hora que, como se fosse uma verdadeira espírita, compreendeu todos os ensinos da mensagem de Jesus e nos emocionamos na noite de ontem Hoje, nós vamos refletir um pouco a respeito do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que vem para encerrar ele É o 27º capítulo O capítulo Pedir e Obterês Depois, no 28º Que é a coletânea de preces escritas que a partir da didática de Kardec um educador grandioso coloca ali as preces como um exemplo para aqueles de nós que sentem receio ao realizar uma prece e não sabem como Nos perguntamos inicialmente por que esse capítulo vem pelo fim E aí, como nós vamos lembrar dos capítulos que antecedem as lutas moradas as bem-aventuranças Honrai a vosso pai a vossa mãe Amar o próximo como a si mesmo Amar os inimigos Serem perfeitos Buscais e achareis Nós vemos que todos os capítulos servem para nós Espíritos colocarmos em prática os ensinos de Jesus O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma obra para nós nos intelectualizarmos Na verdade nenhuma obra espírita não é Não é uma obra para nós demonstrarmos sapiência é uma obra para nós colocarmos em prática virtudes morais E aí Kardec encerra a obra como pedir e obterês e os exemplos Por que? Porque se nós reencarnamos tanto o povo quanto os encarnados e o nosso objetivo enquanto Espíritos ainda imperfeitos é progredir nós temos no Evangelho todas as orientações para tal Temos exemplos para tal Mas há um detalhe importante No processo que nós nos entregamos de evolução É que evoluir melhorar-se transformar-se é buscarmos um novo Quando nós nos sentimos renovados novos é porque os nossos esforços garantiram nosso progresso E o que que o novo representa para nós? Representa o desconhecido E como é que nós lidamos com o desconhecido? Não sabemos Porque é novo É novo para pensar É novo para sentir E é novo para vivenciar E o que nós fazemos então? Se nós temos diante de nós o desconhecido Nós recorremos àqueles para os quais aquilo que estamos enfrentando não é desconhecido Nós recorremos à prece Acreditamos que é por esse motivo que Kardec colocou ao final do Evangelho do Espiritismo dois capítulos destinados a entrarmos em contato com os Espíritos que já passaram por aquilo que estamos passando e entrarmos em contato também com Deus Nós nos apoiamos em algumas obras O Evangelho Segundo o Espiritismo O Livro dos Espíritos e outras obras subsidiárias Nosso Largo de Francisco Xavier e algumas obras de um autor do Mato Grosso Aline de Cerqueira Filho que é A Sublime Oração de Francisco de Assis A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas e a obra Saúde Espiritual Não vamos citar literalmente mas diversas das ideias que nós vamos trabalhar nós vamos requisitar nessas obras e vamos tentar passar aquilo que conseguimos compreender ao final o nosso lar sim nós vamos fazer umas pequenas situações Qual é o nosso roteiro? Nós vamos pensar a respeito de Deus do sentimento de aprendiz da vida qualidades da prece eficácia da prece ação da prece transmissão do pensamento e a prece pelos mortos e pelos sofredores os quatro últimos itens estão no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo os dois primeiros se baseiam naquelas obras saudáveis por que esses dois primeiros itens? pelo seguinte motivo orar é entrar em contato comunicar-se e se nós vamos nos comunicar como ou comunicar com alguém com algo nós precisamos saber quem é nós precisamos saber qual o meio que nós vamos usar nós precisamos saber qual a mensagem e também nós precisamos saber quem nós somos então há exemplo se nós vamos nos comunicar com Deus e esse Deus em nossa concepção é um Deus vingativo o que nós podemos pedir a esse Deus? não sabemos bem ao certo o que podemos pedir se nós somos alguém sem nenhuma necessidade o que nós vamos pedir? então precisamos saber e nessas condições qual é a mensagem e qual é o meio então por isso esses dois itens começamos por Deus Deus para nós tem nos mostrado sobre diversos aspectos conforme a nossa evolução a primeira ideia que nós espíritos tivemos de Deus se deu através do medo quando nós éramos espíritos simples e ignorantes nos impressionou as tempestades os trovões os raios os rupões os terremotos o frio o calor e através do medo e da dor que sensibilizou a nós espíritos ainda muito atrasados nós começamos a ter as primeiras noções da divindade e aí nós passamos a pontuar o Deus provão o Deus sol o Deus chuva e criamos inicialmente uma crença politeísta mais tarde nós passamos aos sacrifícios por que o sacrifício porque se esses deuses eram poderosos eles queriam algo e nós passamos a entender que se eles estavam jogando uma chuva muito forte ou se não havia chuva eles estavam incomodados conosco veja o início da nossa consciência de Deus com relação a nós então passamos aos sacrifícios e sacrifícios cada vez mais grandes até o ponto mesmo de sacrifício humano essa foi uma ideia inicial que nós tivemos de Deus hoje as pessoas que tem uma certa lucidez não admitem mais essa ideia não admitem essa ideia aqui mas às vezes essa ideia está aqui no coração de que Deus é esse Deus do medo da dor vingativo aqui nós não admitimos mas muitas vezes aqui a gente admite vamos pensar um pouco nisso a pessoa diz mas o que eu fiz para Deus para merecer isso mas eu devo ter jogado pedra na cruz ou diz assim esta pessoa vai ter que sofrer muito para se melhorar não é a ideia de um Deus de um Deus vingativo de um Deus que se lindra de um Deus que quer ver o sofrimento da sua criatura ainda é quando nós pensamos em Deus e sentimos o mínimo receio que seja quando nós pensamos a respeito das nossas imperfeições e temos o mínimo receio da nossa consciência ainda é a ideia desse Deus vingativo mas quem é esse nosso Deus nosso Deus é chamado por Jesus de Abra que quer dizer Paisinho Paisinho e Kardec quando vai buscar o entendimento de Deus ele observa a criação de Deus já que pelo fruto se reconhece a árvore e ele vai nos ressaltar de que a natureza é o equilíbrio perfeito em absoluto que o universo é o equilíbrio perfeito absoluto de que tudo é harmonia de que tudo trabalha para a harmonia se a gente for pesquisar um pouquinho pesquisei só de formigas imagina são 12 mil espécies imaginem as outras espécies os outros planetas tudo em harmonia será um ser tão grande e tão sábio se melindra se magoa e fica com raiva das nossas pequeninas não pode ser então Kardec vai perceber que tudo gira para o bem da criação e o maior bem da criação somos nós tudo é a maior perfeição a justiça a bondade e o amor para conosco esse é o nosso Deus o Deus Abba o Deus Paisinho que tem as suas leis e quando nós infligimos ela há consequência a nos educar não a nos colir quando nós vemos em um livro dos Espíritos a palavra comissão estamos lendo a consequência natural o castigo o que é nos dizem os Espíritos a consequência natural das nossas palavras então Deus porque Ele Deus faz nascer o Seu Sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos Mateus capítulo 5 45 pensemos um pouco quando a nossa consciência nos acusa que o Sol não nasce da mesma forma a chuva não cai da mesma forma as leis permanecem as mesmas mas o convite é para o progresso se esse nosso Deus é o Deus Pai Ele não nos criou perfeitos mas nos criou perfeitíveis nos criou todos iguais em condições coloca Kardec na pergunta 115 do livro dos Espíritos dos Espíritos uns terão sido criados bons e outros maus e os Espíritos respondem Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes isto é sem saber parte da nossa criação cabe a nós mesmos pelo trabalho e quando estamos aqui enfrentando trabalhando vivendo estamos trabalhando pelo nosso progresso nos exprimos e experimentando então esse Deus que nos criou simples e ignorantes qual o significado de sermos simples e ignorantes é de que nós estamos aqui para aprender então se Deus é esse Deus de bondade de justiça absoluta quem somos nós nós somos a vida para que nós possamos compreender a Deus e as suas leis é importante que nós passemos a desenvolver em nossa intimidade o sentimento de aprendiz da vida Mateus capítulo 11 28 para 30 vinde a mim todos vós que está estensados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós meu julgo e aprendei comigo que sou manso humilde de coração e encontrarei descanso para vossa alma porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve esse é o convite de Jesus se nós viemos da ignorância absoluta da simplicidade hoje estamos aqui ainda na condição de aprendizes porque que o julgo é suave e o fardo é leve pelo ensino que Jesus nos colocou a cada dia basta o seu fardo entretanto quando o ser não carrega o seu fardo diário que é pequeno as suas responsabilidades os seus deveres vão se somando e aí o fardo realmente se torna pesado mas nós devemos buscar a Jesus buscar o amor para conosco para que esse fardo se torne leve para que esse fardo se torne suave o convite é de aprendizado aprendiz da vida conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o compromisso do aprendiz é a superação da ignorância todos os males pelos quais nós passamos eles se devem a nossa ignorância das leis de Deus há aqueles que não desejam aprender então eles permanecem na ignorância como que nós podemos trabalhar isso? existem três ações sem as quais nós não podemos crescer aprender a primeira delas é saber a verdade nós somos ignorantes a respeito daquilo que nós sabemos há aqueles que nunca ouviram uma palestra espírita nunca leram um livro espírita ou outra obra que nos leve a moral mas não basta para o espírito apenas saber esse é o início visto que muitos espíritas que tem verdadeiras bibliotecas em células lares desencarnam com profundo arrependimento porque não aproveitaram da sua existência apenas saber não nos transforma apenas saber não nos toca e não nos move para a transformação saber é o início inclusive quando nós lemos uma obra espírita nós estamos fazendo algo muito importante nós estamos introduzindo um material que vai ser útil para a inspiração dos bons espíritos a nos orientarem é muito importante mas há um segundo movimento importante sentir a verdade quando aquilo que nós conhecemos intelectualmente passa para a área do sentimento aquele conhecimento ganha significado e ganha sentido aí o espírito pode dar um passo para a sua evolução porque ele vai se sentir profundamente tocado por aquele de cima ele vai sentir vibrando a sua alma com relação àquela ideia e aí ele chega no terceiro item a vivenciar a verdade todos aqueles que são indiferentes para com os sofrimentos dos outros eles sabem que o sofrimento do outro faz doer eles sabem que a pessoa que passa fome sofre que a pessoa que vive a depressão sofre que a pessoa que perdeu o ente querido sofre mas por que a indiferença porque ele próprio não sentiu aquilo então ele permanece indiferente quando ele tem consciência e sente aí ele vai procurar buscar a vivência ele faz isso uma vez e faz de novo e de novo até que isso se torne um hábito para dar esse plano na virtude o aprendiz da vida ele vai perceber que todas as experiências são aquelas que o Pai de bondade lhe dá para que? para aprender e ele vai perceber que nenhuma delas é inútil então diante de um problema ele não vai se perguntar o que de errado eu fiz? onde que eu errei dessa vez? não ele vai se perguntar o que eu posso aprender com isso ali mesmo uma experiência difícil ruim tem para ele proveito mesmo uma experiência difícil esse é o sentimento de aprendiz da vida que o Espírito é convidado a nutrir para poder progir então ele é capaz de eliminar o sentimento de culpa porque ele não é perfeito e Deus não exige a perfeição exige o progresso ele também não vai cobrar do outro porque ele sabe que o outro também é um aprendiz aí o fardo fica leve aí o juro fica suave na condição do aprendiz nós somos os aprendizes desejando entrar em contato com o Deus que é o nosso Criador quais são as qualidades da prece para que essa prece tenha a condição necessária para cumprir com o seu objetivo Kardec no capítulo 28 a qualidade principal da prece é ser clara simples e concisa sem trazer elogia inútil nem luxo de epítetos que são meros adornos de lanjetobas lentejodas cada palavra deve ter alcance próprio despertar uma ideia pôr em vibração a fibra da alma numa palavra deve fazer refletir vamos prestar atenção no que Kardec coloca adornos de lentejodas o que é isso? são aqueles brilhozinhos que se colocam não é? em fantasias então olha só a imagem que eles estão nos trazendo a pessoa vai fazer uma prece e cria uma fantasia daquilo que ela fala cria um disfarce para aquilo que ela fala será que nós vamos conseguir chegar até Deus através de uma frase com um disfarce? não vamos estar levando nenhuma informação na nossa prece e aí ele continua cada palavra deve ter alcance próprio despertar uma ideia pôr em vibração uma fibra da alma numa palavra deve fazer refletir trazer uma ideia despertar uma ideia porque logo quando nós iniciamos uma prece sincera já recebemos o amparo da espiritualidade e já nos colocamos numa condição acima da que nós estávamos e as ideias passam a fluir e já mudam nossos estados psíquicos devem fazer refletir continua em um evangelho Kardec a oração do fariseu e a oração do publicano ele nos traz o item do evangelho do novo testamento em que o publicano o fariseu permanecia de pé orando consigo mesmo Deus renda-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões injustos e adúlteros nem mesmo como esse publicano jejuo duas vezes na semana dou o dízimo de tudo que possuo olha só esse fariseu que diversas vezes Jesus coloca como hipócrita os fariseus ele tem alguma necessidade para pedir a sua fé ele tem algum desejo de transformação tem ele algo a pedir a Deus não tem nada vamos ao publicano o publicano ao contrário conservando-se afastado não ousava sequer erguendo os olhos ao céu mas batia no peito dizendo meu Deus tem piedade de mim que sou um pecador claro simples sem palavras em excesso declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será levado o fariseu em outra passagem Kardec coloca de que ele o evangelho coloca de que ele recebeu a sua recompensa ora ele não desejava nada para ele estava satisfeito da situação que ele se encontrava então ele já tem a sua recompensa o publicano que desejava o perdão e a melhoria vai receber a sua recompensa qual é a sua recompensa o auxílio para se transformar aí Kardec comenta orai no fim com humildade como o publicano e não com orgulho como o fariseu examinai os vossos defeitos não as vossas qualidades e se vos comparardes aos outros procurai o que há em vós de mal o que que é humildade? muitos pensam que humildade é uma roupa simples uma casa simples coisas simples entretanto a humildade não reside nisso há humildades que tem casas simples roupas simples mas a humildade é mais do que isso humildade é o espírito não ser mais não aparecer ser mais nem menos do que aquilo que ele é quando ele pretende ser algo mais do que ele é ele não está sendo humilde quando isso é o orgulho mas quando também ele pretende ser menos do que ele é ele diz assim ah, eu sou uma pessoa tão simples ah, eu eu não tenho condições eu não posso eu sou todo ignorante isso é uma pseudo-humildade em realidade isso é uma desculpa que o espírito usa para não fazer esforços vamos lembrar o que nós somos o que nós devemos entender de nós mesmos nós somos aprendizes da vida então se a pessoa mantém o que é chamada masca o ego da pseudo-humildade está se colocando numa condição descolpista para não fazer esforços então ser humilde é não ser mais não parecer mais nem menos daquilo que ele é tomar consciência de si próprio e aí coloca com o senhor Kardec examinarem os nossos defeitos o que são os nossos defeitos vamos pensar aquele que vai no chão profissionalmente ele possui defeitos? sim? sim, né? o dono de uma empresa que é chefe da pessoa que guarda o chão possui defeitos? possui, né? nós possuímos? sim a pessoa que é orgulhosa possui defeitos? Chico Xavier possuía defeitos? sim? mesmo? claro, né? quem que não possuía defeitos na terra? Jesus então o que que são esses defeitos que Kardec está falando? os defeitos são aquilo que a gente ainda não aprendeu como aprendiz da vida então se nós estamos numa condição simples de varrer o chão ou se nós estamos na presidência de uma empresa importante com várias pessoas sobre as nossas responsabilidades nós sempre vamos ter o que? aprender porque quando a gente pensa em defeito a gente pensa assim ah, mas eu não quero olhar os meus defeitos esses defeitos são as nossas necessidades de aprendizado isso são os nossos defeitos não as nossas qualidades e se comparar aos outros procurar o que há de vós de mal o que que é o mal? a ausência do bem buscar em nós a ausência do bem profundamente o sentido de aprendiz da vida isso para nós fica o aprendizado de que quando nós conquistamos uma paridade uma virtude nos felicitemos mas não paremos por essa simples conquista continuemos então pegamos aqui o livro dos espíritos questão 906 será possível será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo que pergunta é interessante mas a resposta é muito óbvia e lícita pois que pode ter consciência do mal que pratica do bem igualmente deve tê-la pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e sobretudo na lei de justiça amor e caridade é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más que as poderá aprovar ou desaprovar continua o espírito não se depode portanto censurar que reconheça haver triunfado dos maus cantores e que se sinta satisfeito desde que tal não se envaideça porque então cairia em outra falta olha só duas coisas reconhecer esse sentir satisfeito parece que as vezes quando nós aprendermos de conhecermos a nós mesmos de buscar os defeitos parece que ela vai falar ah eu tenho que descobrir o que tem de errado em mim não devo descobrir o que eu ainda devo aprender para me tornar mais feliz reconhecer e se sentir satisfeito o convite para aprender é o convite para nós sentimos satisfeitos e felizes o nosso pai não é um pai de amor e de vontade então o nosso trabalho de progresso não é pagar faltas nas outras existências reencarnamos para progredir as faltas fazem parte do nosso ressarcimento mas o objetivo principal é o progresso de nós então não nos satisfazermos com a conquista do momento mas permanecemos atuando permanecemos em nosso progresso então se esse é o objetivo da prece buscarmos aquilo que nos falta para aprender para nos tornarmos mais felizes funciona a prece tem eficácia é o que Kardec propõe em seguida seja o que for que peçais na prece crede que eu me tereis e concedido você há o que pediu então nós fazemos a prece nós cremos o que é o crer para nós ah eu acho que dá certo sim vou tentar e ainda dá certo e a gente não tenta mais o crer é você saber que vai dar certo e fazer esforços o fato é que você não sabe como mas você escolhe sabendo depois sentindo e aí vivenciando não basta vivenciar apenas uma vez é preciso repetir para habituar crer é saber e a fé nos permite confiar para persistir então continua a eficácia da prece desta máxima concedido você há o que pediu pela prece foi lógico deduzir que basta pedir para obter e foi injusto acusar a providência se não a serve a toda súplica que lhe faça uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem muitos dizem ah eu oro eu peço mas até agora nada que Deus é esse que nós estamos pedindo é como procede o pai criterioso que recusa o filho que seja contrário aos seus interesses em geral o homem apenas viu o presente ora se o sofrimento é utilidade para a sua felicidade futura Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de sua operação que ele trará ágora nós pedimos a Deus a elevação o que ele nos dá o degrau Deus é nosso pai mas muitos consideram Deus como padrinho tem diferença um padrinho de um pai? tem né? o pai é aquele que educa é aquele que perde um monte de sono é aquele que cobra do filho é aquele que orienta que passa toda a infância e a adolescência esse é o pai a mãe é aquele o pai como coloca Kardec criterioso é aquele que sabe dizer sim sim e sabe dizer não não esse é o pai o padrinho é aquele que dá presente nas datas comemorativas que patrocina esse é o padrinho que vem nas horas para alegrar e as vezes o que nós fazemos? nós oramos para Deus como se ele fosse nosso padrinho glória eu queria isso queria aquilo e passou o momento da dificuldade esquecemos de Deus mas Deus é o nosso padrinho é o nosso pai é o nosso pai e ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos mas é preciso compreender as nossas necessidades para daí estarmos a prece continua Kardec o que Deus lhe considerar sempre se ele pedir com confiança é a coragem a paciência a resignação também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que lhe fará lhes surgir aos bons espíritos deixando-lhe dessa forma o mérito da ação então o espírito quando passa por dificuldades existenciais numa prece sincera ele não vai ver o espírito dizendo estou aqui mas depois da prece ele pode sentir sutilmente mudar em si o seu estado psíquico e ele se pergunta por que eu tinha aquele sentimento mesmo? por que eu estava mesmo com aquelas ideias na minha mente? essa é a mudança quando nós estamos diante de uma situação em que nós não sabemos o que fazer prece prece mas tem um detalhe importante em geral o homem apenas vê o presente é preciso considerarmos o fator do tempo as coisas para transformarem-se precisam de tempo daí persistir no centro continua Kardec ele assiste aos que ajudam a si mesmos de confinidade com esta máxima ajuda-te do céu que ajudará não assiste porém os que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das faculdades que possui entretanto as mais das vezes o que o homem quer é ser socorrido por milagre sem defender o mínimo esforço então na prece o espírito pode perguntar pai o que eu preciso e a consciência vai responder esforços fazer esforços tendo feito esforços aí vem as dúvidas expondo e aí vem também a resposta a ação da prece transmissão do pensamento a prece é uma evocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige pode ter por objetivo um pedido um agradecimento ou uma glorificação podemos orar por nós mesmos ou por outrem pelos vivos ou pelos mortos um pedido mas nós vamos pedir bens materiais vamos pedir um emprego melhor sim se a gente tem necessidade por que não mas nós vamos pedir o auxílio para que nós sejamos capazes de ter o mérito que é o mais importante para nós pedimos a nossa melhoria moral nos tornarmos mais humildes termos mais forças compreendemos a nós mesmos a nossa melhoria moral o agradecimento é uma condição do espírito em que ele compreende as leis ao seu redor que o rege e ele compreende a Deus daí ele consegue compreender a glorificação é algo ainda mais sublime continua Kardec as peças feitas a Deus escutam-nos os espíritos incumbidos da execução de suas vontades as que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus quando alguém ora a outros seres que não a Deus falam recorrendo a intermediários a intercessores porquanto nada sucede sem a vontade de Deus quando a gente ora a Deus ele passa aos espíritos que tem a tarefa de cumprir as suas ordens quando aparece aos espíritos eles pedem permissão a Deus para ser executadas tal como numa hierarquia em uma empresa então a prece hoje nós podemos compreender muito facilmente a ação do pensamento o nosso pensamento é uma energia da mesma forma que nós temos o sinal wireless da internet ou do rádio que é transmitido e recebido o espírito tem o seu pensamento que viaja pelo fluido cósmico universal e chega ao seu destinatário mesmo que o nosso protetor nosso espírito guia esteja em outras esferas em outros planetas de lá ele é capaz de nos auxiliar e sempre o faz quando nós estamos na condição de receber no auxílio aí nós vemos das preces pelos mortos e pelos espíritos sofredores coloca Kardec os espíritos sofredores reclamam preces e estas são proveitosas porque verificando que há quem nem pense menos abandonados se sentem menos infelizes entretanto a prece tem sobre eles ação mais direta reanima-os incuta-lhes o desejo de se elevar pelo arprendimento e pela reparação e possivelmente desvia-os do mal do pensamento é nesse sentido que eles podem não só aliviar como abreviar os sofrimentos reanima incuta-lhes o desejo de se elevarem pelo arprendimento e auxilia na repassa tudo isso a prece pode fazer podemos orar pelos sofredores desencarnados mas também pelos nossos irmãos encarnados e isso vai também nos auxiliar segundo o dogma da eternidade absoluta das penas não se levam em conta ocupado os remorsos nem o arrependimento o que seria inútil a prece porque ele vai permanecer sofrido para sempre se a sua condenação foi por determinado tempo a pena cessará aí Kardec coloca a compreensão da lei de Deus avançada com relação às penas eternas a lei de Deus é mais previdente sempre justa equitativa e misericordiosa não estabelece para a pena qualquer que esta seja duração alguma olha só isso é muito profundo para nós pensemos em qualquer sofrimento que nós temos não há duração alguma determinada qual é o objetivo dado do sofrimento o objetivo do sofrimento é ser a consequência de um mal realizado para ajustar a criatura ao seu caminho ela a justiça de Deus se resume assim o homem sofre sempre a consequência de suas faltas não há uma só inflação além de Deus que fique sem correspondente punição a civilidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta em determinada duração do castigo para qualquer falta fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno a cena do bem a pena dura tanto quanto a obstinação normal seria perpétua se perpétua fosse a obstinação dura pouca se pronta é o arrependimento então fica a pergunta para nós o que é preciso para o espírito para acessar o sofrimento o trabalho do espírito e aprendiz da dor desde que o culpado clame por misericórdia ó por misericórdia Deus o ouve e ele concede a esperança quem é o culpado culpado aqui é preciso entendermos como responsável nós somos responsáveis pelas nossas ações sempre que se clama por misericórdia recebemos a esperança mas não propasta o simples pesar do mal causado é necessária a reparação pelo que ocupar o serviço permitido há novas provas em que pode sempre por sua livre vontade praticar o bem reparando o mal que haja feito o homem é assim constantemente o arbítrio de sua própria sorte pertence-lhe abreviar e prolongar indefinidamente o seu suplício a sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o mal o bem tal a lei lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus assim o espírito responsável e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo a lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazer o que as mais das vezes lhe falta é a vontade a força a coragem se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade se o amparamos e a animamos se pelos nossos conselhos lhe damos a luz de que carece em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei também sua tornamos-nos instrumentos da execução de outra lei também sua a de amor e de caridade execução em que desse modo ele nos permite participar dando nós mesmos com isso uma prova de caridade o entendimento de nós mesmos como aprendizes da vida é percebermos que nenhuma circunstância em nenhum momento da nossa vida é um castigo no sentido literal de Deus o espírito quando chega nesse momento em que ele desperta para iniciar a sua consciência de espírito imortal ele vai percebendo que cada sentimento que ele tem possui um correspondente que tem causa em si próprio cada ação vai trazer um efeito mas aí nós nos perguntamos tá mas e a pessoa que vem e nos fere não é a minha responsabilidade temos razão como uma pessoa vem e nos fere nos magoa não é a nossa responsabilidade mas o sentimento que nós nutrimos é a pessoa vem e tenta nos magoar se nós queremos manter a mágoa somos nós que estamos mantendo a mágoa somos nós que estamos alimentando esse sentimento em nós e porque Deus permite que alguém venha e tente nos fere justamente porque em nós há necessidade de trabalharmos o bem que não foi trabalhado no evangelho segundo o espiritismo nós nós encontramos o ensinamento de que caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros e é o que nós menos fazemos por que nos suportarmos porque enquanto aprendizes temos muitas imperfeições quando alguém ao nosso redor nos incomoda nos irrita é porque essa imperfeição do outro nos lembra a nossa consciência de que nós temos essa mesma imperfeição quando nós superamos essa imperfeição que nos importa se o outro faz ou não que nos importa se o outro cresceu ou não é eu tive uma experiência em que passei dias muita alegria e no dia seguinte uma experiência de um dia com possibilidades de infelicidade e aí eu me perguntei eu sou esse sentimento de alegria que eu vivi ou esse sentimento de tristeza sentimento de insatisfação que essa experiência me proporcionou nenhum nem outro eu sou aquilo que eu escolher essas experiências mexem com a nossa intimidade para que a gente se conheça então o sofrimento na nossa existência tem esse papel e a alegria também para nós despertados quando a criatura não faz esforços não cumpre com as suas responsabilidades e deveres ele se sente afastado de Deus e aí é mais difícil inclusive se comunicar com ele sentindo-se afastado de Deus ele se sente desprotegido e desamparado e ele tenta se proteger e cada vez que alguém vem e ofende ele não admite é como se ele se perguntasse como alguém ousa ofender alguém perfeito como eu como ele não tem o amparo de Deus que é o Pai ele se sente protegido e tem que com as suas próprias forças proteger de todas as formas e não admite que alguém lhe filha com o sentimento de aprendiz da vida de Deus percebendo Deus na nossa existência nós sentimos como aquela criança que está no conforto do lar com os seus pais a proteger nada nos preocupa sabemos que tudo vem para o nosso bem para o nosso progresso esse é o sentimento de afendiz nós queremos trazer uma pequena reflexão do livro Nosso Lar Nós sabemos que André Luiz após ter desencarnado ele passou alguns momentos para repetir a sua existência vamos trazer uma ou outra fala para nós percebemos coloca André Luiz do capítulo 1 ao terceiro alguns itens em verdade não foram criminoso o meu próprio conceito a filosofia do imediatismo porém absorveram e quando as energias depois que ele passou por muitas situações difíceis quando as energias me faltaram de todo quando me senti absolutamente colado ao lado da terra sem forças para reerguer-me pedi ao supremo autor da natureza me estendesse em nós paternais em tão amargurosa emergência aí percebendo a sua condição ele voltou a Deus e depois de recuperado amparado ele despertou para a providência divina e aí vamos buscar aqui recordei então que nunca fixar na sua existência o sol nos dias terrestres meditando na imensurável bondade daquele que não o consegue para o caminho na queda da vida que lei é essa além da adoração ele nunca havia parado para pensar no sol e na sua beleza assim assim assemelhava-me assim ao século venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão aquela melodia a prece que era realizada renovava-me as energias profundas e levantei vencendo as dificuldades então nós vemos a exemplo de André Luiz a condição do Espírito despertando para a sua evolução despertando para esse Deus de bondade e de justiça percebendo em si a condição de aprendiz da vida era essa o nosso desejo de reflexão dessa noite agradecemos aos irmãos a paciência e a atenção obrigado Aplausos 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 Aplausos